Tá, como é que tá a Euro, mano? Fala pra gente. A Euro tá entrando nas oitavas aí, né? Hoje jogou França e Bélgica. Como é que foi? França ganhou. Quanto? Gente, já dei três informações aí, hein? Já tá bom, já. Já soltei três no peitão de vocês aí, mas... Vocês querem falar? Foi 1x0 pra França. Certo. Quer saber de quem foi o gol? Porra, era o mínimo que eu gostaria de saber, né? Aliás, um programa esportivo aqui, de que a gente fala de futebol, a gente toca no assunto da França, a França ganhou. O mínimo que eu podia falar pra galera é quem fez o gol, irmão. Eu sei que não foi o Mbappé. Ele não foi, certeza. Gol contra o Mbappé. Ele é assim mesmo. Não, cara, eu gostei muito. Não, ele é assim mesmo. Eu queria falar que eu sou fã declarado, tá? É assim, o Chico... Eu sou fã. O Chico veio aqui e aí... Ah, não falando. Eu falo, eu falo que a história de passar é boa de contar. O que é ruim de a gente passar é boa de contar. E aí ele foi falar o nome de um time lá. Você lembra como é que foi a história, não? Rapidinho pra gente compartilhar com o nosso amigo. Porque já tinha o chaveamento da Libertadores, né? De como seriam os jogos. Porém tinha uma vaga em aberto. Tá, que era o grupo do Grêmio, né? Que tinha uma vaga em aberto. E aí, qual time que ele me pergunta? Da vaga que tá em aberto. Bem esse que tá a vaga em aberto. Só que nesse dia, nessa imagem que eu recebi, não tinha os nomes embaixo. Tinha só o brasão de cada time. Pra fazer o confronto das tabelas. E aí tinha um time lá que... O Atipato. Era o Fluminense. Acho que era pra ver quem ia pegar. Fluminense ou o Grêmio. E aí, tipo assim, primeiro ou segundo colocado. Sim. Certo? E aí o que ele leu? Tava assim, ó. Dois... C e uma bolinha. Eu falei que era dois graus. Tipo, Fluminense enfrenta dois graus Celsius. Fluminense enfrenta dois graus Celsius. Nesse momento... Isso é maravilhoso. Nesse momento, Chico Pedrotti quase que ele bate a nuca nessas garrafas de bebida concentrada. Não, cara. Eu tô gostando muito, Dani. Puta, que maravilha. É que eu tô entrando agora no mundo da bola, né? Pô, isso dá pra ver, velho. Quem você acha que vai ser campeão da Euro? Quem quase é o semifinalista? Então a França passou. A França passou. A Alemanha passou. A Inglaterra... A Inglaterra passou. Quase não passou, mas passou com aquele golaço do Bellerham. Certo. Espanha passou. Passou. E eu, assim... Eu queria que Portugal ganhasse. Portugal passou também. Eu queria que Portugal ganhasse. Mas eu acho que vai dar Espanha. Espanha? Eu também acho que vai dar Espanha. Acho que esse ano... O que, Danilão? Eu acho que é a França. Eu acho que é a França. Só pra lhe dizer que não passou ainda não o Portugal. Tá 0x0, viu? É. É. Tá jogando agora. Eu tinha falado que passou do... Pra as oitavas. Pra as oitavas. Você acha que quem pode ser campeão, sozinha? Eu acho que é a Espanha. Acho que é a Espanha e... Acho que a final vai ser Espanha e Inglaterra. Só que como o Roy Keane tá lá, tá na Inglaterra. Inglaterra não ganha, né? É. Vai ganhar nada. Vai ganhar nada. Não consegue. Mas eu acho que é a Espanha. Espanha tem jogado um futebol... Claro, tem um desafio... Se Portugal passar, vai pegar uma equipe muito boa de Portugal. Mas eu acho que é da Espanha. A Espanha é mais consistente. Tem mais a bola. Tem apresentado um futebol que me agrada mais. É porque tá um lado muito forte, né? Iamal. Iamal. É, Fih. Iamal já não é muito a bola. Tá bom, Alemanha. Tá Alemanha. É o lado mais forte. França, tá tudo do mesmo lado. Que pra mim é o lado que vai estar o campeão. Também acho. Vai ter o azarão do lado de cá que vai vir... Mas o campeão tá desse lado entre França e Inglaterra. Você não acha que a França é o time mais experiente ali? Eu diria que a França é mais experiente porque já disputou o final de Copa do Mundo. Tem o próprio Mbappé que não sei se consegue fazer uma boa apresentação durante até o final da competição por sua lesão. Mas eu acredito que o futebol da Espanha tá muito interessante porque assim, eles atacam a todo momento. Saiu perdendo por 1x0, mas qualquer um cegamente ele podia falar assim, vai virar e tá tranquilo. É só questão de tempo. Primeiro tempo volta 1x1 que destrói toda a estratégia. Mas assim, 2x1, 3x1, tava de boa. Os caras continuam atacando, 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 atacando. E a facilidade que tem de trabalhar... Iamal, daqui dois anos vai ser o melhor jogador do mundo. Eu também acho que o mais da hora de ver a Espanha é que eu acho que bebe muito do que foi o nosso futebol brasileiro. Não sei se o Souza concorda comigo. Plenamente, concordo. Porque você tem os dois pontas ali, o Nico Williams e o Iamal, que são dribladores, rabisqueiros... O único que lembra um pouco do Nico Williams é o Rafael Leão, que vai pela ponta que dá. Será que tá nascendo os novos pontos, a esquerda e direita de novo? Tá voltando o futebol, aquilo que o Biro falou. Eu acho que o futebol brasileiro se perdeu muito, que a gente tem que copiar muito, né? Perdeu a nossa essência, a nossa originalidade. Tentou copiar os caras e os caras estavam melhor que nós, copiou nós e melhorou e reformou. É, pô, como é que você vai copiar algo que você domina? Não existe isso, pô. Quem tem que copiar é os caras de lá de fora. A gente não, a gente quis copiar os caras... E os melhores jogadores daqui, vai pra lá. Fica o Estevão, né? Fica o robotizado, que tá indo... A gente só tem mais um ano de Estevão, né? Ou seja, eu tenho mais 365 dias aí pra receber a camisa dele. Tamo junto, né? Olha o Juca aí. Bora, a gente se tromba. O nosso diretor soltou aqui a enquete. Aí eu queria saber o que vocês acham também. O Belly Ham vai tirar o gol, o melhor do... A bola de ouro do Vini? Com aquele gol? Acho que só o gol, acho que não é o... Então, mas aí é que tá. É um gol que, tipo, tira a emoção. É o peso, é o enredo, a construção da obra. É um gol de bicicleta, no finalzinho. Estava eliminando aí, na terra. Estava eliminando, volta a brigar pela competição, a seleção se classifica. Só tava segundos, 30 segundos. E aí ele comemora, né, ele mete aqui, ó. Quem mais pode ser? É, e o pior é que o Vini e o Júnior ainda tem uma Copa América inteira aí pra fazer história também. Só que a gente sabe que lá... A predisposição, né? A predisposição é muito maior. Os olhos do europeu é muito mais pra Eurocopa. Se você olhar, os números do Belly Ham, né, são muito parecidos com o do Vini e o Júnior. Então seria muito essas competições agora que tão rolando que vão definir. Eu acho que pelo gol, e eu acho que se a Inglaterra for chegando, vai ficar difícil pro Vini. Apesar de que eu acho que o Vini foi mais decisivo nos jogos mais importantes, foi o Vini que decidiu. Foi ele que segurou o samba. Foi ele que segurou o samba. E aí, só que eu acho que é isso, os europeus não têm muita predisposição com o Vini porque ele levanta muita coisa, pra eles, chata, né? E que é muito importante, exatamente. Sozinho aí, você? Eu acho que nem levanta essa questão. Pra mim, o Vini é o melhor jogador do mundo desde o ano passado. Mas você acha que esse gol credenciou o Belly Ham ou não? Eu acho que não. Acho que nada tem um maior peso do que... Ele fez gol nas duas finais, cara. Você prefere chamar ele de Belly Ham ou Belly Gun? Belly Ham. E se ele for campeão da Euro, você acha que isso vai ter um peso? Se o Brasil não for campeão da Copa América, no caso, sendo brasileiro e torcendo muito brasileiro, eu acho que não vai ser campeão. Mas vou torcer um caralhado, vou apostar meu dinheiro, ligar pra agiota, vou torcer pra ser campeão? Vou. Mas eu acho que Colômbia, Uruguai e Argentina tá com um time muito mais sólido e muito mais formado, muito mais preparado pra chegar até a final do que o próprio Brasil. Se caso o Brasil não chega na final e o Bellerham com a Inglaterra é campeão, você acha que isso ajuda o Bellerham? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu tô com a galera. Eu acho que o Vini foi mais decisivo nos jogos. Apareceu em jogos importantes, não é desse ano. Levantou uma bandeira importante, né? Na época que a gente tá. E vem fazendo... Porque assim, você... Comparando, né? Pô, você viu esse menino, sofreu toda a pressão, cara. Tem que levar em consideração esse cara. A gente viu o vídeo de jogador do Real Madrid pedindo pra tocar a bola pra ele, pô. Benzema, pô. Tem que levar isso em consideração. Tudo que ele já passou, né? Tudo que ele já passou, que ele construiu meio que sozinho lá dentro. Sozinho. Sozinho. E sendo protagonista, protagonista do Real Madrid, irmão. Não é de qualquer time. Ah, mas na seleção ele joga bem, não sei o quê. Peso por peso, o cara fez gol em duas finais de Champions League. Eu acho que o Vini, desde o ano passado, eu acho que ele é o próximo jogador brasileiro. Claro, a gente tem visto aí, nessas entregas de bola de ouro aí, um monte de injustiça. Ano que o Messi foi melhor, deram pro Cristiano Ronaldo. Anos que o Cristiano Ronaldo foi melhor, deram pro Messi. Mas a única certeza é que o Messi é o melhor que o Cristiano. Não, isso aí é... Isso é óbvio, entendeu? Porque assim, ah, o melhor jogador de futebol, o Cristiano. Mas o ET, que é acima de qualquer coisa. Ah, é o Messi. Não dá pra colocar... Assim, ó. Eu fico puto com os torcedores de engenho que os caras já falam que o Messi é maior que o Maradona. Não é. Assim, ó. Na escala do futebol, existem duas prateleiras. Os monstros e o resto. Né? Os monstros é Maradona e Pelé. Quer dizer, primeiro Pelé, depois Maradona, depois todos os outros. E quem puxa todos os outros é Messi, Cristiano, junto, lado a lado, com o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenônia, com o armário. E aí a galera vem pra baixo ali. Tem que ter que respeitar essa hierarquia e esse ponto de vista. E aí a galera vem pra baixo ali.